Uma chance para corrigir erros nas informações declaradas no Imposto de Renda. A Receita Federal lançou hoje o programa Alerta. Mais de duas mil cartas foram enviadas a empresas comunicando problemas nos dados informados antes mesmo que seja aberto um procedimento formal de fiscalização. São empresas do setor de bebidas, fornecedores do governo federal e entidades de assistência social que se declararam isentas, mas não apresentaram o certificado. Todos os detalhes estão na página da Receita na internet.